Então os paróis de Sanchos e do Cineas Nós teremos a sequência 5 minutos de alguns livros Que eram parte da minha infância Que eu queria compartilhar com vocês Nós vamos ter um modelo especial Que já apareceu aqui algumas vezes E todos os livros que a Lara vai estar Manuseando aí são os meus livros Os mesmos que eu li quando eu tinha A idade dela ou um pouco mais velha Eu vou estar deixando os links Dos outros vídeos dessa série Tanto lá embaixo na descrição Quanto aqui em cima Nas anotações pra vocês acompanharem As Belas Histórias da Bíblia Do Arthur Maxwell Que foi traduzida aqui pro Brasil pela Abigail Life Essa versão que vocês estão vendo é de 2004 Mas existem outras Somente reimpressões A mais completa de todas que nós vamos trabalhar esse mês Porque ela possui mais do que aquelas Histórias clássicas, tradicionais Os eram já fecmas, vamos falar Sobre isso também esse mês As histórias que nem sempre são lembradas Mas sempre com Um fundo muito importante Porque de todas as coleções Essa também É a que vai trazer Uma Meio que moral No final da história Um aprendizado que nós poderíamos tirar Mas não como uma fábula Que você tem a história E no final Moral Dois pontos Eu não sei se é porque tem essa questão Saudosismo antigo e tal Mas A escrita é mais fluida Mais rápida Dentro Dessa coleção Do que das outras Também porque Há uma continuidade Da história E mesmo que você já conheça E já tenha ouvido falar Sobre a história Da Rainha Esther Por exemplo Milhares de vezes É escrito De uma maneira Que você Que se interrompe Uma ação Num capítulo E você precisa Ler outro capítulo Para concluir a história Ele se propõe A contar Mais de 400 histórias Dentro desses 10 volumes E essas ilustrações Maravilhosas E clássicas Na minha visão São as melhores Ilustrações As ilustrações Mais bem feitas Daquilo que nós vamos Tratar aqui São do Aperio E elas literalmente São originais Os outros livros Da CPB Que nós vamos olhar A CPB Ela tem um banco De dados De imagens Então às vezes Imagens que estão Em um livro Ou outro Vão aparecer Em outras histórias A próxima coleção Que nós vamos falar Diretamente Ela Pega algumas ilustrações Dessa coleção De 10 Das mais belas Histórias da Bíblia Para alimentar Os seus desenhos E ela tem Uma cronologia Do Gênesis ao Apocalipse Muito bem elaborada E assim como a Bíblia Que tem do Gênesis Ao Apocalipse Esse livro também Desde o volume 1 Ao volume 10 Vai falar Dessa história Linha contínua Da graça Da salvação Da esperança Da presença De Cristo Da confirmação Da fé Que todas Essas personagens Tiveram No decorrer Dos anos Das eras E que nós podemos Ter também Para no final Nos encontrarmos Todos Nas mansões celestiais Conhecer Essas personagens Incríveis Que encantam Jovens Adultos Crianças Todos aqueles Que tem Jesus Como centro principal Das suas vidas E colocam Aquilo que a escritura Sagrada diz Como regra Para uma vida Feliz E de plenitude Então é isso Meus queridos Cavaleiros Esse é o primeiro Vídeo de uma série Se vocês Tiveram contato Tiveram assistindo Se gostaram Se isso também Marcou a sua infância Vídeo de uma série De uma série Para expressar Sua opinião Se você Nunca teve contato Para ter E gostaria De conhecer Um pouco mais Sobre essa coleção Eu vou deixar O link dela Aqui CPB Ou você também Pode comprar Qualquer livraria Da CPB Mais próxima Da sua casa Que é aqui No centro do Recife Eu não sei Não são todas As cidades Que tem Mas Os comportores Que nós já falamos Aqui Quem são eles Também Vendem Muitas coleções Então se você Tem contato Com algum comportor Perto de você Na sua cidade Você pode adquirir Também Esta obra Maravilhosa Que possamos Sair da biblioteca E ver além De manhã de vento Valeu